A forma de chumbi é constituída pelo punção ou uma ponteira para fazer a saia. Essa ponta é para você usar o martelo. Essa ponta rosqueável é para você usar na prensa. É a mesma ponta lá, a mesma punção, mas é para você rosquear na prensa. Isso aqui é o limitador e para ajudar a guiar o chumbo, o chumbo estrusado, ele não vai deixar passar dessa medida, mesmo lá na prensa, quanto usando o martelo. Esse buraco em volta é para o excesso de chumbo entrar ali. E pode ver que ele vai chegar ali e encaixar certinho. Aqui temos a forma de fazer a cabeça de chumbo redonda. E a forma, a ponta de fazer cabeça oca ou hollow point. Então, são duas pontas que acompanham. Uma chave allen para você utilizar aqui. Por que a gente optou pela chave allen? Porque é o seguinte, deixa eu tirar aqui um calço. Esse aqui é um calço, que acompanha também, apenas um calço acompanha. Você pode fazer outros calços de outras medidas. Mas, por que a gente optou em colocar esse parafuso? Porque chumbos pesados, igual esse aqui de 46 grains, você pode bater, bater, bater e ele não vai sair. Ele fica muito bem prensado lá dentro. Então, ele só vai sair com o parafuso. Então, a gente optou para quem faz chumbo pesado utilizar esse parafuso. E por que a gente utiliza esse parafuso assim de cabeça fina? Para quem resolveu usar de forma tradicional, ele vai colocar aqui e não vai atrapalhar em nada. Não vai precisar retirar o parafuso. Só tira e aperta, tá? Porque a forma faz chumbos pesados e extra pesados, tá bom? Aqui existe um calço para você fazer um chumbo mais leve. Descalço é você coloca aqui, depois coloca-se a ponta, essa aqui é a ponta redonda, ou você pode usar a ponta oca também, né? Você coloca aqui, solta todo o parafuso. Pode ver que eu posso soltar quase todo o parafuso, ó. Tá vendo? Posso soltar todo o parafuso. E eu posso colocar aqui na forma, aqui na estação de trabalho madeira, que ele não chega lá, ó. Tá vendo? Então, eu não vou ter problema em utilizar o parafuso. Foi por isso que a gente optou em colocar o parafuso aqui assim, tá? Ficou muito bem feito. Então, você tem uma forma que você pode utilizar para fazer qualquer tipo de chumbo. Você pode utilizar para fazer chumbo cabeça esférica, que é essa aqui de aço, cabeça de aço. E pode usar também para fazer chumbo extra pesados, tá? Muito bacana aqui essa forma. Vale a pena ter uma forma dessa. Olha como fica bonito os chumbos. Esses chumbos são de 40, 44, 46 grains. E esses aqui são de 29, 28 grains, tá? Tchau. 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 Tchau.